Eu até falei um dia, discuti, falei que eu ia procurar meus direitos. Ela falou que eu podia procurar... Quem? A... A alma loira. E você tá procurando? Tô procurando meus direitos. A Ronda do Consumidor está na cidade de Contagem, em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. 20 minutos da capital do estado. O bairro é o bairro industrial. Nós vamos à Avenida Tiradentes. É Avenida ou Rua Tiradentes? Rua Tiradentes. Rua, Rua Tiradentes. Nós vamos ao Donto Company, empresa que já passou por aqui na Ronda do Consumidor. Ao meu lado está a Jaqueline. Antes de eu explicar o caso da Jaqueline, eu quero dizer pra você. Você aqui do estado de Minas Gerais, se precisar da Ronda do Consumidor, pode entrar em contato com esse número que está aparecendo aí na sua tela, via WhatsApp. Você pode mandar mensagem de texto ou mensagem de áudio, explicando qual é a sua demanda, a sua solicitação. A Jaqueline, em abril deste ano, 19 de abril, procurou a Odonto Company para colocar um aparelho, aparelho ortodôntico. Chegando lá, foi convencida a contratar, fazer um contrato com o que eles chamavam antigamente de plano, agora eles chamam de contrato, que é de R$24,90 por mês, para que você tenha acesso a outros tratamentos se fossem necessários. Isso aí? Isso. Então, foram feitos dois contratos, dois carnês, na verdade. Um para esse plano de R$24,90, que são 21 prestações, né? 21 prestações. Isso. E outro que é do aparelho mesmo, R$69,90, que são? 12 prestações. 12 prestações. Ah, a Jaqueline, então, veio colocar um aparelho nela. E aí, Jaqueline, o que aconteceu? É, eu vim colocar, com seis dias, meu aparelho soltou, eu retornei à clínica para ele estar avaliando um aparelho e colocando outro. A esposa falou que no momento não poderia colocar porque as dentistas não estavam, mandou retornar na quarta. Eu voltei na quarta e lá, chegando lá, eles falaram que sim, que não teria como, que tinha só vaga para um mês, no outro mês. Aí, eu insatisfeita com aquilo porque estava me machucando, pedi o cancelamento. Só que eles falaram, assim, que só ia fazer o cancelamento após eu pagar R$180,00 no valor da multa. Certo. E aí, então, vamos lá, vamos organizar nossas ideias aqui. A consumidora coloca o aparelho, seis dias o aparelho arrebenta, dá problema. Ou seja, um indício de um defeito de prestação de serviço. Ela retorna, né, para que eles consertassem, não, só mês que vem. Você disse que estava tendo até afta na boca. Demais. Eu fui no médico, muita afta, fiquei com o aparelho. Aí, eu mesmo tive que pegar com meus procedimentos mesmo e tirar em casa. Certo, porque nem isso fizeram. Afta por causa do aparelho que estava machucando, né, ele estava arrebentado dentro da boca. E, então, eu já entendo que esse pedido de cancelamento se deu por falha da prestação de serviço. Certo. E aí, falam para a consumidora, não, você vai ter que pagar uma multa. E ela fala assim, eu quero a minha pasta, que é o prontuário, né, o prontuário odontológico dela. Te deram a pasta? Não. Falaram assim que, assim que eu efetuasse o pagamento, que a pasta estaria nas minhas mãos. Pronto. Isso não pode. Artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor determina essa conduta como conduta criminosa. O Código de Ética da Odontologia também determina que é vedado, é proibido que o dentista não dê ao paciente o seu prontuário, a sua pasta. Então, vamos à Odonto Company hoje. Hoje, essa empresa que anuncia tanto na televisão, né, como uma boa prestadora de serviço, vamos ver se é uma boa empresa que respeita o direito do consumidor. Acompanhe então vocês aí, mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando ao Odonto Company, da Rua Tiradentes. Vamos ver quem pode me atender aqui. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à Ronda do Consumidor. Quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviço envolvendo a consumidora de vocês? Tá, ok, obrigado. Tanto é que no dia que eu vim, ela estava na recepção, porque eu vim pegar a minha pasta, que a menina falou assim, que é só se eu pagasse o valor da multa. Ela estava? Estava. E quem foi a pessoa que veio lá de dentro? É gerente? Duas. É uma loira e uma que fica lá dentro. Boa tarde. Mas quem é o gerente do estabelecimento? Mariana? Tá. Vamos aguardar aí. Vamos ver se a Mariana está aí hoje. Eu até falei no dia, discutir, falei que eu ia procurar meus direitos. Ela falou que eu podia procurar... Quem é a... Ah, uma loira. E você está procurando? Estou procurando ao gerente. Tá certo. Jaqueline. Quem vai vir conversar com a gente? Somente, que nós estamos rejeitando, tá? Ah, tá. Então é a senhora mesmo que vai? Não, não é a senhora. A senhora é a senhora. É a senhora. Rodrigues, França, Parreiras. Tem um C antes do quê? É pronto. Ela solicitou o cancelamento por insatisfação porque o aparelho, em seis dias, quebrou na boca dela. Estava gerando dor, machucado, feridas na boca. Ela veio aqui, de acordo com o depoimento dela, falaram que só conseguiriam a resposta. Ela fez a remarcação para a avaliação um mês depois, no próximo mês, na verdade. E o que não é razoável. Então, ela solicitou o cancelamento. Condicionou-se o cancelamento e a entrega da pasta do prontuário dela a um pagamento de uma eventual multa recisória. Que, nesse caso, a gente entende como indevida porque o cancelamento se deu por causa de um defeito de prestação de serviço. E, de todas as formas, esse prontuário não pode ser retido. Independente se houvesse incidência de multa ou não, o prontuário do paciente é direito do paciente. Então, a gente está aqui hoje para que ela tenha o acesso ao prontuário e que essa multa não lhe seja cobrada. Já vão adiantar o seu caso, por favor. Ainda bem. As coisas são tão fáceis de ser resolvidas, né? Muito fáceis. Não precisaria de cansar tanto o consumidor, é verdade. O consumidor em si. É. Porque quando a gente vem, a gente vem pela prestação de serviço, pelas imagens, publicidade que proporciona. Então, a gente fala assim, não, não é um lugar de credibilidade. Isso, a gente tem a confiança. Aí, chega, gera esse transtorno, aí a gente fica meio até assim com medo. E quando você veio, você estava dizendo que a gerente falou que precisa procurar seus direitos. Isso, eu não sei se ela é gerente sim, mas eu acho que ela é porque ela que vai conversar comigo. Eu não sei o nome, não lembro o nome dela. Geralmente, a resposta é essa. Procure seus direitos. Ainda bem que os consumidores agora procuram o direito deles. E procurarei quantas vezes for preciso. Exatamente. Meus parabéns. É isso aí. Igual, eles fazem o plano, mas eles não explicam pra gente também que quando der algum problema na parede, a gente tem que pagar a parte. Igual aqueles, olha lá, a reposição dos brackets, tem que pagar a parte, não explicam. Porque a gente coloca já na expectativa de estar tudo incluso, porque se algum problema tem, não, a gente tem que pagar tudo a parte. Então, no final, esse tal plano serve pra quê? Pra enganar o consumidor, porque a gente faz um plano achando que pode chegar, pode marcar, não tem como. E a informação clara é o direito do consumidor, né? É, ela faz informação enganosa. O consumidor tem direito a uma informação clara. Correta. Correta. Igual, eles não, assim, eles vão ter um pino de respeito pro consumidor, porque agora que veio a reportagem, ninguém saiu pra debater, pra confrontar. Veio todo mundo, quando eu vim fazer o pedido pra cancelar e pra me pegar minha pasta, eu veio todo mundo que disse que é gerente, da parte da gerente, se veio. É. Mas agora, quando a gente vem, né, com autonomia, com o nosso direito. E você fala que vieram com o tratamento... Hostil, grosso. E eu estava educada. Eu, num momento, eu estava gravando tudo, porque eu achei um desastre do jeito que estava me desrespeitando, só que como eu fui roubada devido a isso, as gravações foram embora. Foram embora, sim. O que você pegou de contato? O que eu tenho agora? O que você tinha antes, que você deu um cadastro aqui. Você lembra? Trinta e um. Tá tudo no cadastro, você já está, não tá, não? Deixa eu dar uma olhadinha nesse carvêzinho, que acabou. Deixa eu ver. Esse aqui é da manutenção, né? Não. Aí, esse é do 2490. Achou? Porque nesse caso, você vai adquirir só o cancelamento sem pagar a multa, né? No caso, porque como você solicitou o anuário, a gente poderia te dar, a gente te envia o doutograma do que foi feito, do que foi solicitado para você fazer, né? Nesse caso, a gente pode fazer, o cancelamento, a gente não está nem te cobrando mais nada do contato, porque esse contato, a gente já foi cancelado, não tem mais nada com você aqui com a gente, né? Por isso, é que se você não está recebendo nenhum tipo de cobrança, né? Então, no caso, já está tudo cancelado aqui. E minha pasta? Então, a sua pasta a gente não envia, a gente não te entrega, a gente consegue te enviar pelo WhatsApp o seu doutograma, o que você fez aqui, e junto com o seu raio-x. Tá, então são todos os exames, porque ela tem direito a cópia desse prontuário. A gente consegue enviar pelo WhatsApp. Tá, mas o que eu preciso saber é o seguinte, todos esses exames, todo o protocolo que foi realizado com ela, ela vai ter acesso na cópia? Tá. Porque quando eu vim aqui, eles falaram que ia protestar meu nome se eu não pagasse. E era pra procurar uma justiça. E no dia, minha pasta estava aqui. Por que que agora não está? Não, ela não estava, como você não está vindo, a gente só arquiva as coisas, né? Porque como a pessoa não está vindo, a gente não precisa ficar aqui, né? Por isso que ela está arquivada, mas a gente consegue te enviar pelo WhatsApp. Tá, você deixa o seu número, então? Deixo. Tá, aí são, é toda essa relação documental vai pra você, tá? Uhum. É a sua prontuagem, que é o que você precisa, né? Sim. Com ela eu consigo dar andamento em outro estabelecimento pra colocar aparelho? Sim, mas cada clínica é única, tipo assim, né? Lá eles podem ser que eles te peçam um outro e o que você tem não vai ser preciso. Naquela clínica, entendeu? Aí vai ser o critério do outro dentista, mas tudo que você tem de relação com eles aqui, documentos, exames, procedimentos, vai pra essa pasta. Sim. A senhora consegue enviar que dia? Que horas? Não, a gente vai juntar aqui e consegue enviar. Até o final do dia a gente enviar. Tá. Tá? É isso mesmo? Você precisa? Sim. Então, questão de novo. Então, encerrado o contrato sem incidência de muro? Sem encerrado. Tá bom, então. Obrigado. Algo mais que vocês conseguiram dizer? Não, não mente. Tá. Ok. Satisfeita? Satisfeita. Obrigada. 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 Vou terminar gravando como a gente sempre faz aqui, pessoal. Vamos subindo aqui, ó. Parabéns. É isso aí. Quando o consumidor vem sozinho, gente, muitas vezes encontra muita resistência porque muitos fornecedores apostam no desconhecimento. acham que o consumidor não tem conhecimento, então, ah não, não vou te dar o seu prontuário se você não pagar a multa. Mas, graças a Deus e as informações, os consumidores de hoje estão orientados. A Jaqueline, ela falou que ela assiste a Ronda do Consumidor. O filho é o Ezequiel. Emanuel Ezequiel e Elias. De 14 anos, assiste a Ronda do Consumidor. Ou seja, antigamente, se falava assim com o consumidor, quando ele procurava o direito dele. Ah, qualquer coisa você procura seus direitos. Como se isso fosse uma frase vazia ou de esvaziamento, né? Hoje, essa frase tem um efeito completamente diferente. Quando fala com o consumidor, procure seus direitos, o que o consumidor faz? Procura. Procura os direitos. É isso aí. E, para isso, a Ronda do Consumidor existe, para assegurar o direito dos consumidores aqui no Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. Onde as informações chegarem, a Ronda do Consumidor estará ali presente, fazendo valer o direito dos consumidores. Quando chegar lá, todos os seus documentos, você fala para a gente no WhatsApp? Falo, sim. Tá bom? Queria agradecer a Ronda do Consumidor. Imagina. Meus amigos que seguem vocês também, que mandaram um abraço para vocês também. Muito obrigado. Recebo um abraço. E para todos vocês, meu filho que falou, mãe, procura seus direitos. Que bom, gente. E eu fico agradecida. Muito obrigada. Muito obrigado você por trazer a sua história à Ronda do Consumidor e inspirar tantas outras pessoas. Exatamente essa é a nossa missão. A missão da Ronda do Consumidor é compartilhar informações, levar cidadania e fazer com que essa frase, procure seus direitos, tenha realmente o real sentido que precisa ter. De Belo Horizonte, não. Contagem. Hoje é em Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto